Música Nesta segunda-feira, cinco cientistas da UFSC receberam a homenagem Prêmio Mulheres na Ciência, especial Cientistas Negras, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa em 2022. O prêmio tem como objetivo destacar cientistas mulheres pela excelência ao longo de sua trajetória. As homenageadas desta edição são a pesquisadora Cristiane Conceição Silva, do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras, a professora Alexandra Elisa Vieira Lencar, da Antropologia, a professora Elka Lima Rostensky, da Psicologia, a professora Karine de Souza Silva, do Departamento de Economia e Relações Internacionais e a professora Frances Solange Vieira Tourino, do Departamento de Enfermagem. A cerimônia faz parte da programação do Novembro Negro na UFSC. Então existe um processo de silenciamento da pessoa negra, principalmente no espaço acadêmico. Então uma premiação como essa, ela vem da importância devida, que a gente não continue reproduzindo esse espaço, essa subalternidade que os negros são colocados. Eu considero esse prêmio como uma abertura de caminhos, uma abertura de portas, para que mais mulheres negras possam fazer pesquisa em qualquer ramo do conhecimento. Os estudantes têm que acreditar que esse aqui é o lugar deles, acreditar que entrar aqui é possível e que aqui é uma universidade pública e a gente quer democratizar cada vez mais o ensino público e acho que essa é a minha missão como educadora, para que a gente possa ter um futuro muito melhor. Ninguém está sozinho, eles não estão sozinhos. E as pessoas que hoje, as mulheres que hoje ganharam o prêmio, são pessoas que estão abrindo esse caminho justamente para que tenha menos sofrimento, mas muito mais alegria e muito mais certeza de pertencimento. Primeiro, não é um prêmio individual, ele representa uma coletividade, que nós, mulheres negras, não viemos para o espaço público da universidade sozinhas, junto com a gente vem toda a nossa ancestralidade. Então, hoje, receber esse prêmio é demarcar as nossas presenças, as nossas potências, mas principalmente a necessidade de que esses prêmios não bastam sozinhos, que nós precisamos, junto com eles, de políticas efetivas, inclusive com recursos, para que a gente faça o nosso trabalho enquanto cientistas dentro da universidade brasileira. Nós queremos muito mais. O nosso projeto não pode se limitar àquilo que nos forçam a querer nos colocar. A nossa pauta, como mulheres, como negras, não pode ser restrita à ideia de que a gente só discute raça e gênero. Nós não podemos nos restringir. Comemorem e celebram, mas queiram muito mais. É isso que a nossa história coletiva me ensina. Imponformismo. Obrigada.